Agora, o tópico 3, os fortes na fé. Se os crentes fracos eram formados por judeus crentes, mas que viviam ainda debaixo da velha aliança, os fortes eram formados tanto por judeus como por gentios, que haviam alcançado o entendimento correto das implicações da nova aliança. Esse fato é confirmado pela afirmação do apóstolo Paulo que se enfileira com os fortes na fé. Romanos 15, 1. Portanto, os fortes sabiam que não estavam mais debaixo da lei, mas da graça. Então, aqui o comentarista chama de fortes na fé aqueles, então, que comiam de tudo. Acho que os fortes na fé são aqueles, então, que deixaram de comer carne para não ofender os irmãos que eram descendentes de judeus e que eram cristãos agora e estavam seguindo a norma de Jerusalém, uma decisão dos apóstolos junto com o Espírito Santo. Então, esses eram os fortes. Eles cumpriam uma norma estabelecida pela igreja e estavam fazendo de tudo para manter os cristãos unidos. Esses são os fortes na fé e não aqueles que continuaram comendo a carne oferecida a ídolos. E talvez também caem sufocados, porque os gentios tinham esse costume e comiam sangue. E isso, então, estava contra uma decisão da igreja e ofendendo também os judeus e separando a igreja. Então, eles não são fortes esses aí. Fortes são aqueles que deixaram de comer essas coisas que prejudicaram a união entre eles. E do lado judeu, fortes são aqueles que concordaram com os gentios de não guardar sábado. Então, ainda era tudo certinho. Na parte 2, uma igreja tolerante. Romanos 14, 13 e 23. Tópico 1, a lei da liberdade. Tópico 2, a lei do amor. Tópico 3, a lei da espiritualidade. Tópico 1, então, a lei da liberdade. Um tema que Paulo trata com bastante ênfase na epístola aos romanos, é o da liberdade em Cristo. Em Romanos 7, 24 e 25, o apóstolo tinha consciência da incapacidade de o crente se autolibertar. Por isso, ele glorifica a Deus na pessoa de Jesus Cristo, por promover a libertação das garras do pecado. Em sua epístola, endereçada à igreja da Galáxia, ele escreveu que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Galáxia 5, 1. A liberdade cristã lhe dava certeza de uma coisa. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Romanos 14, 14. Essa é a lei da liberdade. A palavra grega, koinos, traduzida aqui como imunda, se refere a coisas que a lei mosaica considerava comuns ou impuras. A lei da liberdade mostrava aos crentes maduros que eles estavam livres dos rudimentos da lei de Moisés. Então veja só. Paulo, então, diz que nada é imundo para aquele que assim consideram. E muitas coisas são imundas para aqueles que assim consideram. Então veja só. Os judeus exageravam isso. Então muitas coisas eles não comiam, para eles era coisa imunda. Porque estava escrito na Bíblia. Estava escrito na palavra de Deus. Então eles consideravam isso imundo. E Paulo, então, veio ensinando que agora eles estavam numa liberdade. Não era uma libertinagem. Não era antinomismo. Não era um exagero também de comer de tudo. E Paulo também queria agradar a todos e queria que todos fossem salvos. Então ele está falando isso. Ele está falando do exagero que havia. Por parte dos judeus. Porque os judeus, além de guardar o que estava escrito na Bíblia, eles criaram o Talmud. Muitas coisas ainda regulamentando a alimentação deles. Então eles exageravam nisso. Veja bem que purificação, por exemplo, até a cama. Eles banhavam a cama. Eles lavavam até a cama. Então um exagero. Então eles tinham esses certos exageros. E Paulo, então, diz que aquele que é mais maduro na fé, aquele que tem mais maturidade, ele não exagera. Então ele vai ter algumas coisas que são necessárias, que não tem problema. Mas também não vai ter exagero. Então tem que ser equilibrado. Então nós estamos vivendo uma época hoje que as pessoas estão exagerando também na sua liberdade cristã. Veja bem. Liberdade cristã quer dizer que você agora tem dono. É Deus. Antes você tinha um dono. Era Satanás. Você estava vendido ao pecado. Vivia aí como cachorro vira lata aí. De qualquer maneira. Agora não. Você foi comprado. Foi liberto desse reino de Satanás. Passou para o reino de Deus. Saiu do reino das trevas. Passou para o reino da luz. Não quer dizer que agora você pode fazer o que quiser também não. Quer dizer que você agora tem uma liberdade de servir a Deus. Então você está livre para servir a Deus. De livre e espontânea vontade. Não é mais obrigado. Antes a pessoa era obrigada. Havia uma força espiritual maligna dominando aquela pessoa. Agora está livre para servir a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Agora a liberdade cristã está livre para servir a Deus por amor. Não é por obrigação. Não é por uma lei. Nada disso. É por amor. Então você vai agradar a Deus. Então as coisas não são impuras. Por elas mesmas. Tudo é o que? A natureza foi criada por Deus. Tudo foi feito por Deus. E tudo foi feito por causa do homem. As coisas criadas foram todas criadas para o homem. Esses animais todos que existem foram criados para o homem viver bem na terra. Veja bem. Nada foi criado para prejudicar o homem. Então todas as coisas foram feitas por Deus. Então o forte na fé acredita sim. Aceita todas as coisas puras como vindas aí de Deus. Tudo bem. É a liberdade dele. Ninguém pode condená-lo por isso. Então o judeu, como ele recebeu de Deus uma orientação direta de Deus do que ele não deve comer, então ele guarda isso. Agora não pode haver o exagero. Não tem problema. O judeu fala, não vou comer carne e porco. Não tem problema. Está mais do que certo. Está lá na Bíblia dizendo. Não deve comer. Pronto, não come. Não é um exagero dele. Então aquele que é gentil e acha que pode comer, come. Agora não pode condenar o outro porque ele não quer comer. E também quem não come não pode condenar o outro porque ele come. Aí vai haver união. Mas se um ficar condenando ao outro, não tem união. A igreja se torna dois grupos distintos aí. Tópico 2, a lei do amor. O versículo 15 do capítulo 14 de Romanos diz. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Tendo chamado a atenção para a lei da liberdade, agora o apóstolo passa a falar de outra lei. A lei do amor. É o amor ágape de Deus. A lei da liberdade, exercitada por cristãos mais maduros, mostrou-lhes, Paulo, permitia quebrar certas regras ritualísticas. Todavia, se isso causasse algum escândalo nos crentes imaturos, então essa liberdade deveria ser restringida. Então Paulo não está condenando quem come de tudo, nem está condenando quem deixa de comer. Então ele está chamando a atenção para a lei do amor. E ele está dizendo, por causa da comida, você está contristando teu irmão, está fazendo teu irmão ficar separado de você, está causando uma divisão na igreja. Então, deixe de comer isso. Seu estômago não pode ser seu Deus. Comida não pode ser mais importante para você do que paz, do que a união. Não. Então, deixe de comer isso. Está atrapalhando o outro? Deixa de comer. O que tem isso? Come outras coisas. Tem tanta coisa para alimentar o homem. Por que você vai insistir em uma coisa que está desagradando a outra parte da igreja? Então é isso que Paulo está ensinando aqui. Que a lei do amor, que é agora o desejo de colocar todos no mesmo patamar, na mesma medida, todos iguais perante Deus. De haver uma união e sempre buscando que a evangelização, todos interessados em ganhar almas. Então, para haver essa união, essa paz, esse trabalho, deve um aceitar o outro. O problema que o outro tem. Então, passa a não ser mais problema. Então, todos se aceitam. Todos entram em comunhão e vão todos trabalhar juntos. Então, aqui se torna imaturo, tanto aquele que olha para o outro e acha que ele está fazendo errado, porque está comendo de tudo. Quanto é imaturo aquele que come de tudo e sabe que está atrapalhando o outro, que não come. E não deixa de comer isso. Então, todos os dois aí estão imaturos. Tópico 3, a lei da espiritualidade. Paulo passa a mostrar, então, o modelo de espiritualidade que deve conduzir tanto os grandes fortes como os fracos. Romanos 14, 22 e 23. O crente deve possuir convicção bem definida no exercício da sua fé. Ele deve ter critérios para que não se torne um antinomista ou legalista. A lei que deve reger é a lei de Cristo. Então, aqui o ensino de Paulo é para que não haja, então, esse posicionamento radical de um lado ou do outro. Então, ele não pode ser antinomista, ou seja, ele não pode agora dizer assim, eu sou livre para fazer o que quiser, estou livre da lei, nada mais funciona para mim, nada mais me proíbe de nada. Então, esse é antinomista. E ele não pode ser também legalista, ou seja, tudo é proibido, tudo é errado. Então, ele vai para um extremo. Então, esses dois extremos são perigosíssimos. É um da libertinagem, que pode fazer qualquer coisa, e o outro do legalismo, que prende ele em tudo quanto é coisinha e está preso. Então, tanto um extremo como o outro estão errados. Então, Paulo diz que os dois devem se aproximar. Então, um deixa o extremo de lá, outro deixa o extremo de cá e os dois se aproximam. Então, o judeu vai aceitar que o gentil não guarde o dia de sábado. E o gentil vai deixar de comer essa carne, que é sacrificada aos eidros também, para agradar os judeus. Pronto, está tudo certinho. Vai haver união entre eles. Parte 3, aí, uma igreja acolhedora. Romanos 15, de 1 a 13. Então, veja bem que agora nós vamos passar aqui a estudar o capítulo 15, da carta do apóstolo Paulo dos Romanos. Até agora, estávamos estudando o capítulo 14. Agora, vamos passar ao capítulo 15. Vamos ler, então, o Romanos 15, porque agora nós vamos passar a estudar o Romanos 15. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo do que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que é dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebeis-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo.